Olha, foi preso um homem suspeito de matar duas pessoas no mesmo dia em locais diferentes lá em Maribondo. A repórter Isabela Padilha tem as informações ao vivo desse caso pra gente. Mais um caso chocante de dois homicídios cometidos pela mesma pessoa na mesma cidade, só que em locais diferentes. Os detalhes com você, Isabela. Pois é, Bruno, nós mostramos esse caso aqui na TV Pajussara na última quinta-feira, sendo que agora o autor do crime, que estava sendo investigado pela Polícia Civil, foi entregue pelo próprio advogado aqui na Central de Flagrantes, em Maceió. Como eu disse, os crimes aconteceram na última quarta-feira. As vítimas foram dois homens de 47 e 67 anos de idade que foram mortos cada um em suas casas, em locais diferentes na cidade de Maribondo. Uma das testemunhas disse que existia uma rifa, uma rixa, desculpa, familiar de mais de 10 anos entre o homem de 67 anos e o autor do crime. A Polícia Civil ainda está investigando a motivação do outro assassinato, do homem de 47 anos aí. Bruno. São casos agora que a gente mostra distintos, né? Dois homicídios, mas cometidos pela mesma pessoa que a Isabela trouxe em detalhes pra gente. Uma com motivação nessa rixa que teria com essa vítima. O outro, a gente ainda não sabe, de fato, o que motivou o crime. Mas agora ele foi entregue, inclusive, pelo próprio advogado, como trouxe a Isabela. Essas são as imagens que a gente recebeu dos homicídios, que a gente já noticiava desde a semana passada, na quinta-feira. E vamos aguardar também agora desenvolver dessa investigação da polícia, que conseguiu mais detalhes de um dos homicídios, e estar em busca também de mais informações do segundo. Dois crimes, na mesma cidade, em locais diferentes, no mesmo dia, praticados pela mesma pessoa. Realmente um caso que choca a cidade. A gente buscou mais informações e mais detalhes sobre o crime. Estávamos acompanhando também o trabalho da polícia, que vai seguir a partir de agora com ele identificado. E a gente espera que agora o suspeito fique à disposição da justiça e a polícia avance cada vez mais com os detalhes desse inquérito, que vai ser ainda concluído, dos dois homicídios que aconteceram na cidade de Marimbondo. Agora a Isabela Padilha trouxe mais informações e detalhes para a gente. Nós vamos, daqui a pouquinho, trazer mais informações com a Isabela pelas ruas da cidade.